Música Estou no stand da Conexão Malhas e Desenvolvimento Eu tenho um prazer de estar com a Rosana Dias, que é o gerente comercial Rosana, prazer em entrevistar você, tá? Ok, boa tarde, tudo bem? O que você falasse hoje, o que representa a Conexão no segmento de vocês como um todo? A Conexão Malhas é uma empresa 100% nacional, pioneira na América Latina, no segmento têxtil Voltada hoje exclusivamente para o segmento de colchões Hoje nós atendemos os principais formadores de opinião do segmento no país E a nossa preocupação é realmente trazer inovação No que se refere a tecidos, a tendências A gente procura trazer de fora viagens em feiras, em outros locais Pra trazer tendências, ideias Para que o segmento esteja bem abastecido Enfim, um dos pontos importantes da empresa É a excelência no atendimento como um todo, né? A empresa, o nome dela já diz, né? Conexão Malhas e Desenvolvimento O desenvolvimento o que é, na verdade, né? É a agilidade que o nosso cliente recebe da empresa Pra otimizar a parte de desenvolvimento de novos produtos A gente tem hoje, do momento em que ele manda uma amostra Até o produto acabado não ultrapassa 30 dias Quer dizer, é um tempo recorde no mercado, digamos assim Total, e esse é o nosso principal diferencial Por isso que a empresa hoje tem o conceito de ser Eu posso te assegurar que ela é uma das mais importantes no segmento Hoje de fornecimento de malhas Justamente por essa excelência Bom, ao meu lado também, vem aqui Rafael, por favor A Rosana, ela falou muito bem da qualidade Como que você se porta no mercado, da pronta entrega O custo-benefício interessante, 30 dias Que hoje é o melhor do mercado, digamos assim A nível de lançamento, novidade Queria falar, senhor, o que vocês estão trazendo pro mercado como um todo É, primeiro, boa tarde Nós estamos todo ano inovando isso Visitando feiras nacionais e internacionais Trazendo todo tipo de tendência, como ela já disse Fora a nossa parte, que é uma equipe muito grande de criação Que a gente tem dentro da fábrica Isso todo dia a gente percorre via internet Via revistas e outras coisas Pra gente conseguir trazer o melhor trabalho pra gente E também, lógico, cada cliente tem uma característica de produto A gente analisa bem o cliente e tenta atendê-lo da melhor forma possível Com relação até à agilidade, acho que é o ponto forte hoje É o diferencial da empresa Às vezes, como o mercado está um pouco ocioso Quando tem algum produto, algum lançamento A gente tenta sempre entregar o mais rápido possível Geralmente os clientes vão até a empresa Conversar com a gente, ver tecido E se possível a gente consegue desenvolver mesmo na hora pra ele Em torno de uma hora, duas horas A gente consegue desenvolver um padrão Pra ele que consiga mostrar isso E colocar no colchão E fazer uma apresentação pros clientes deles também Quer dizer, eu percebi tanto você, Rafael Quanto você, Rosana Que um dos pontos fortes não é só o produto Não é só o prazo de entrega Mas é a qualidade no atendimento do cliente Eu acho que o diferencial está exatamente aí, né? Inclusive, esse particular Da necessidade do cliente em nos visitar Trazer uma ideia O desenvolvimento está junto ali Ele já processa A gente já consegue descer na máquina A ideia que o cliente nos trouxe E em duas horas o cliente já está pegando o produto Praticamente acabado Podendo levar pra começar o processo dele De desenvolvimento lá na fábrica dele Bom, antes de encerrar Eu queria, Rosana Que você deixasse o site e o telefone aqui de vocês Ok O telefone da fábrica é 4531-8888 A cidade é Jundiaí, São Paulo E o nosso site é www.conexãomalhas.com.br Bom, Rosana, muitíssimo obrigado Sucesso pra você e pra tua empresa Muito obrigada Tchau Tchau